É muito Pantera. Pantera chegou, cara, mudando a parada, né? Tipo, era um thrash, não sei, mas... Trash melódico, né? Tocava na rádio, digamos, um thrash melódico. Um puta negócio gutural que tocar na rádio, né? Então os caras tinham uma questão muito melódica, né? Sim. Envolvida. Cara, se você pega até as coisas de violão do Metallica, são tão bonitas. É, eu gravo bastante. Fate to Black. Fate to Black é lindo, né? Coisa maravilhosa. Tem uma solidão, né? O cara consegue colocar você naquela coisa que você mesmo disse, de transpor para um estado de espírito, transpor para um outro momento, para o fundo da alma, não sei. Tem músicas que realmente conseguem fazer isso. raw hombre, que de level, né? Isso é verse 1. Tá bom.